Muita manga, após o dia 15 de dezembro, a Grodã a gente teve, pessoal, uns 40 containers de manga a preço zero. Zero. Você mandar manga, você colher a manga, embalar a manga, gastar 5 reais por caixa para embalar, manda a fruta para a Europa e o preço de venda só dá para pagar o frete. A gente teve uns 40 containers. Então, eu quero evitar isso. Só vou mandar para quem estiver garantindo. Então, nessa hora, você tem que pensar a sua estratégia. A minha estratégia, pessoal, eu não vou ter mais interesse em querer antecipar essa manga. Não adianta você estar com a manga em dezembro e tentar respeitar para novembro, vai cair no mesmo furacão. O negócio agora é relaxar. Se eu estou com a manga em dezembro, pessoal, eu vou jogar para janeiro, fevereiro, diluir isso, para diluir o problema. Pessoal, a gente está vivendo isso. Por exemplo, essa apreensão aqui é muito realista e a gente está vivendo isso só porque a gente... Um dos motivos é porque a gente não tem a informação aqui. Os produtores da nossa região são muito individualistas, o pessoal não quer passar informação, porque se a gente soubesse com antecedência o volume de produção que vai ter, você poderia tomar providências para escapar daquilo. Então, a gente precisa se organizar, é cooperativa, tem que acabar com o individualismo. O setor de manga está muito importante para a região e a gente não pode se basear nos últimos meses no mercado de manga, não. O mercado de manga tem preços altíssimos e tem preços negativos. Então, não é para aterrorizar nada.